Fala galera, no vídeo de hoje vocês vão ver a continuação do filme O Resgate do Soldado Ryan e no filme de hoje vocês verão O Resgate dos Soldados Harold e José vocês vão ver um resgate que foi espetacular no início do resgate poderia ser uma comédia dos trapalhões mas depois eu consegui melhorar e conseguir salvar meus companheiros espero que vocês gostem gostou do vídeo, compartilha, curte aí, valeu, abraço vamos ver o vídeo, bora morre aí não, vou salvar você, irmão, morre aí vocês estão ali? aonde? o cara tá ali, né? olha lá o cara, o bicho me levado, eu vou pegar alguém para o lado cara, você arma uma merda cheira cara, cara, porque eu tenho um propus nariz o problema a chuta, ha Inside Vasco mano, coas na cedo para lugar a terceira oh, amor 知道 intersect enhanEEP essa e isé together Cadê? Cadê o Arondo? Ninguém pega meus amigos, não, porra! Cadê a porra do Arondo? Caralho, eu tenho que sair daqui, cara! Vou tomar dano. Puta que pariu, cara! Caralho! 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 Gostou da fuga, garoto? É assim que se foge, mané. É assim que foge, porra. Olha lá, o cara me atirando, os três me atirando aqui, mané. Sempre salvando essas merdas. Sempre salvando essas merdas. Olha lá, o dragãozão. E tem um cara ali, mané. E tem cara lá, ó. E agora? E agora? E agora? E agora? É uma mirada para morrer só. Quanto será hoje? É uma mirada para morrer. É uma mirada para morrer. Prepara aí, hein. Pô, tá demorando muito. O cara tá ali, ó. Aí tem arma do lado ali, hein. Ah, e tem escudo aqui, ó. Vem para cá, ó. Pega as armas e vem para cá, cara. Deve ter um cara trocando ali, ó. Tem um Homem-Aranha andando aí, cara. E aí? 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 Ó, o cara ali, ah não, é o cara do jogo, o cara do jogo. Tem cara na casa, hein. Cara tá aqui, ó. Cara aqui, porra! Espera aí Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não faz isso não Vem pra dentro da casa Joga pra dentro da casa O que você quer fazer, cara? Eu tenho uma aranha aí Joga pra dentro da casa Dá cobertura, dá cobertura, rápido O cara tá na cara, tá dando a volta Puta que pariu, calma, calma, arroz Puta que pariu Ó a arminha do cara, tá vendo ali, ó Tira o curto E aí, tá vendo Sempre que eu salvo Depois de uma fuga espetacular daquela A gente vai e morre Fuga Fuga espetacular, aprendeu como é que foge, né? O resgate dos soldados Harold e José Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, um abraço e eu fui Conheço os meus novos canais LL Físio Trabalhe Big Porra, depois daquela fuga espetacular Vou fazer um outro Um abraço e eu vou fazer um outro Um abraço e eu vou fazer um abraço 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 e eu vou fazer um abraço